A sociedade civil sempre teve papel preponderante no enfrentamento da epidemia do HIV e também das outras ESTs e hepatites virais. É uma troca de conhecimento e de informação muito grande na vida social e a gente tem a possibilidade de dialogar com diversos grupos. E através desse ativismo, a gente conseguiu que o Brasil tenha o melhor programa de AIDS do mundo e um dos melhores hepatites. Foi o movimento social a pressão que conseguiu isso. Desde o surgimento da epidemia no Brasil, foi a sociedade civil que primeiramente a gritar nas ruas, sensibilizando gestores, pesquisadores, profissionais de saúde, a se unir nessa força na implementação de políticas públicas voltadas para uma epidemia até então desconhecida. A gente possa de fato pensar o enfrentamento às ESTs e à AIDS de uma maneira comunitária.